Por entrar no Enzole Muito gol Saindo de bola agora São Paulo Storm Corrida pela lateral Boa São Paulo Storm Corrida pelo meio 1, 2, 3, 2, 3, 2. Kik inicial. Ok. Bola em próximo, São Paulo Storm. Direita, direita. Aí, de remota. Uau! D-Face! Corrida pela lateral. Música Jornal Ficou 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 Aplausos